Olá pessoal, meu nome é Lucas Coitinho e este é mais um vídeo do meu canal E no vídeo de hoje a gente vai reagir aí a nova música do Blackpink Blackpink Nova música e novo clipe de Shutdown MV, M barra V que eu não sei o que significa né Da Blackpink Bora conferir, está em primeiro nos vídeos em alta inclusive Bora família Tá aí Antes de qualquer coisa se inscrevam no canal, curtam, compartilhem Ativem as notificações e agora sim bora pro vídeo Vou deixar baixinho pra não dar direitos autorais Que eu não quero problema né amiguinhos Nossa, muito poderosas né, amém Nossa, são muito poderosas Sabe que as músicas delas são muito boas na verdade né, eu não conhecia tanto o trabalho delas, eu conheci mais por causa da música nova que é lá Venom, 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 acho que era Venom, Black Venom, acho que é E daí aquela, eu já tinha reagido elas antes, mas não tinha me interessado tanto, mas eu gostei, mas não segui ouvindo né E daí agora eu ouvi essa Black Venom e eu comecei a ouvir assim, eu ouvi só ela e agora eu ouvi essa, eu gostei também E na outra vez que eu reagi eu também gostei, mas eu não fiquei ouvindo a Black Venom Eu ouço ali, tá numa playlist, eu faço lives no Quai né, segunda, sábado, das 10h15, 21h15, quem quiser conferir lá E tá na playlist que eu utilizo na live, tá essa música Olha que roupona, meu Deus Maravilhoso Maravilhoso Oh, eu já mandei Maravilhoso 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 Blackpink Shutdown Pelo que entendi essa música é do meu pouco álbum delas né, que saiu não sei, acho que recentemente Se vocês quiserem que eu reaja também ao álbum, né, só me mandar ali Deixa aqui nos comentários que eu vou reagindo Gostei, será que todas as músicas vão ter clipes ou não? Elas são um verdadeiro fenômeno, né, gente? Três dias ali, 89 milhões de visualizações, é muita coisa, tá? Então tá aí, Shadow da Blackpink, tá? Eu só não sei o que significa esse M barra V Quem quiser a music video, eu acho, é óbvio Então, enfim, gostei bastante, eu achei bem legal o clipe, a música mesmo, né? Como eu falei, eu já tinha reagido aí, há muito tempo eu reagi a Blackpink E daí eu gostei da música, mas não ouvi Daí essa Black Venom que eu ouvi e não reagi, eu acho que eu não reagi a Black Venom, não sei Não sei se eu ouvi e reagi ou se eu só ouvi e não reagi Eu gostei bastante ali e acabei gostando e essa daí eu achei muito boa também Então se quiserem, a gente pode reagir aí também ao álbum É só deixar aí nos comentários, tá? Obrigado a todos que estão assistindo Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem Ativem todas as notificações Até o próximo vídeo Beijão, tchau!